Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Fé e devoção você acompanha a partir de agora no programa Pai Eterno Obrigada a você que veio ficar informado acompanhando tudo o que nós preparamos com muito carinho para mais esta edição E hoje nós vamos falar sobre o tempo litúrgico que estamos vivendo em nossa igreja e que vai até o próximo domingo Acompanhe em instantes na reportagem, mas antes tem o nosso momento de falar sobre a nova casa do Pai A nossa equipe criou uma maquete virtual onde é possível acompanhar com a gente a evolução da obra E as etapas que colocam cada parte do projeto em ação Depois de acompanhar tudo o que já aconteceu lá na obra do Novo Santuário e o que está por vir Nós vamos fazer aqui agora a construção virtual mais ou menos de toda a estrutura Então vamos começar Clécio, por onde a gente começa aqui? Bom, a gente pode começar aqui mostrando a Praça Terra Que é esse pavimento aqui onde o pessoal vai ter acesso O pessoal vai chegar da Romaria e vai entrar aqui na primeira parte do anexo Onde a gente vai ter a parte de administração que vai receber os romeiros e encaminhar Aqui no pavimento Terra a gente tem aqui mais próximo da parte leste A gente tem aqui a parte de confessionários, lojas, restaurantes e tudo mais Na parte aqui do oeste a gente tem a parte de museu, a parte de sala dos milagres E no centro, na projeção da cúpula, a gente tem aqui a capela do medalhão Que também fica no pavimento Terra Vamos dar uma giradinha aqui na maquete Essa parte do fundo que o pessoal está vendo ali agora é o campanário Isso, isso, essa parte do fundo é o campanário que vai ser construído posteriormente a esse complexo principal E olha, tem de legal nesse campanário, é o maior sino de badalo do mundo Do mundo Ele tem mais de 6 metros de altura, pesa mais de 50 toneladas Está sendo feito fora do Brasil e tem toda uma logística, todo um trabalho de engenharia feito para poder trazer ele até aqui Então ele é tão pesado que tem que fazer um estudo para ele chegar aqui, não é verdade? Exatamente Além disso, vamos falar um pouquinho do corpo da igreja que a gente tem aqui Essa parte que está sendo construída nessa etapa, os três braços menores da cruz e a cúpula Como é que vai ser mais ou menos o projeto dessa cúpula? Bom, a igreja em si, ela é em formato de uma cruz romana E o centro dela, esse que a gente pode ver aqui, é a cúpula A cúpula, ela tem mais de 37 metros de altura e 75 metros de diâmetro O projeto em si é uma estrutura metálica para poder ter mais rigidez, mais resistência E ao mesmo tempo ser mais leve e poder ter mais durabilidade durante o tempo de obra E na frente da igreja, lá na frente do braço maior, né, seria? Isso A gente tem o altar campal Isso Para o lado oeste, a gente vai ter ali a missa campal Que a gente vai ter, a gente tem a igreja e a gente vai ter uma frente para a missa campal Onde vai ser feito a parte de maior público, né, alguns eventos com público maior Onde não vai caber na estrutura da igreja em si, a gente desloca para a parte de missa campal A gente tem outras estruturas aqui em volta de toda a estrutura, o complexo, né, que a gente tem Mas amanhã você fica sabendo mais com a gente aqui A agenda da semana vem aí Se você está afim de acompanhar a nossa programação para os próximos dias Fique atento às informações que os nossos repórteres trazem para você Papel e caneta na mão para anotar dias, horários e locais de cada um dos eventos importantes para nós Filhos do Pai Eterno Olá, bom dia, primeiro fim de semana do ano chegando e eu te conto agora a programação para o Cine Teatro Amanhã, sexta-feira, às 8h30 da noite, vai ser exibido o filme Uma Beleza Fantástica O longa fala sobre a importância da amizade, de valorizar as pessoas e também a natureza Já no sábado, dia 6 de janeiro, é a vez de Marcelino Pão e Vinho A sessão está marcada para as 2h30 da tarde Ainda no sábado, mais tarde um pouquinho, às 9h da noite, vai ser exibido o filme Desafio do Destino E no domingo, dia 7 de janeiro, é dia de programação para a criançada Às 4h da tarde, a sessão fica por conta de Frozen Aventura Congelante E às 7h da noite, Madagascar encerra a programação do final de semana Lembrando que a entrada para qualquer atividade no Cine Teatro é gratuita Depois do intervalo, o programa Pai Eterno continua muito especial para você Para acompanhar, basta continuar com a gente E a seguir, nós vamos para uma pausa bem rápida E voltamos rapidinho com muito mais para você Juntos, nós formamos a família do Pai Eterno Envie seus pedidos e intenções pelo portal paieterno.com.br Você também pode responder à carta mensal do Padre Robson Ou pelo telefone 62-3506-9800 Os pedidos são enviados para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Nas taças das novenas do Padre Robson Ou no altar para as celebrações Faça parte da AFIP Associe-se Olha só, nós já estamos de volta com o programa Pai Eterno desta quinta-feira E você continua acompanhando tudo relacionado à nossa devoção Inclusive, um momento de formatura nas obras sociais edentoristas Foram meses dedicados a ensinar e a aprender E assim buscar uma oportunidade no mercado de trabalho Os alunos das oficinas oferecidas para pessoas carentes Receberam a confirmação de que o tempo dedicado a aprender Valeu mesmo a pena Um certificado de conclusão de curso de costura Foi o que recebeu a Vanessa e todas as suas colegas de sala Um reconhecimento após se dedicarem tanto na teoria e na prática Deve ser cumprido É tipo assim, você conquistar seu objetivo Saber que você é capaz daquilo Que por mais assim, no decorrer da vida muitas pessoas vão dizer Ah não, desiste, você não é capaz, você não é capaz Isso só demonstra que nós todos, quando queremos algo, nós somos capazes Todas essas peças foram produzidas pelas alunas E aprovadas pelo professor Que passou durante todo esse período Ensinamentos que as qualificaram para o mercado de trabalho A gente que acompanha elas quando chegam aqui E saindo com tanto conhecimento profissional, pessoal Adquirida, a gente fica feliz de poder colaborar um pouco com elas De poder realizar um pouco os sonhos delas de aprendizado De conhecimento E foi nesta sala de aula que os alunos de informática Receberam todo o conhecimento Com três aulas por semana E duração de uma hora e meia cada aula Alunos como o Lucimar Que qualificou o seu currículo E agora está pronto para novas oportunidades E hoje estou aqui recebendo meu certificado Eu aprendi muito Eles têm um programa muito bom Para informática E eu sou muito grato a eles E as pessoas que aqui trabalham Eu deixo um legado, viu Eles fazem um trabalho muito bom E para que histórias como essa do Lucimar Possam acontecer Precisa do trabalho de um educador social como o Eduardo Qual é o sentimento do professor ao acompanhar uma história como essa? É bem gratificante saber que eu contribuí para o futuro E para o constante desenvolvimento desse educando A gente passa por diversas histórias assim Porque o mercado de trabalho hoje Digamos que é muito acirrado A disputa é muito grande E só as pessoas mais bem qualificadas vão permanecer E é bem gratificante saber que ela se qualificou E eu tive o prazer de ensiná-la E o tornado deixar ele nesse lugar Onde ele tanto lutou para conseguir E é assim que as obras sociais redentoristas Com a sua doação Ajudam todos os dias a mudar o destino da vida dessas pessoas Depois do dia 25 Quando celebramos o nascimento de Cristo A igreja nos convida a viver um tempo de reflexão A respeito dessa presença ilustre entre nós O Salvador O Redentor O Filho do Pai Eterno Que vem ao mundo nos ensinar o amor Iluminar os nossos caminhos E nos salvar dos nossos pecados O tempo do Natal começou na semana passada E vai até o próximo domingo Com uma solenidade litúrgica muito especial O Natal é o momento de celebrar o nascimento do Menino Jesus Momento de vivenciar a essência da chegada do nosso Salvador O que muitos não sabem É que após essa data Começa um período importante para a Igreja Católica A oitava de Natal Primeiramente os cristãos assumiram a dimensão da Páscoa de Jesus E a celebraram com intensidade Inclusive esses oito dias Lembrando Olha, temporalmente a semana tem sete dias Mas a Igreja insiste com o oitavo Ela diz que este é o dia sem ocaso O dia sem fim Onde Deus manifesta a plenitude do seu amor É o dia da plenitude da graça Para muitas pessoas As lembranças e orações Agradecendo o nascimento do Menino Jesus Acontecem apenas do dia 24 Para o dia 25 de dezembro Por isso é tão importante a Igreja Valorizar o tempo do Natal Que finaliza no dia da Epifania do Senhor Mas a Igreja insiste, persiste É preciso aprofundar Esse grande mistério do amor de Deus Na pessoa do seu Filho Jesus Que assume a nossa condição humana Esse é o momento de comemorar o nascimento do Menino Jesus E existe para que cada irmão vivencie Os exemplos deixados pelo nosso Pai Este assumir A vida humana É manifestar O amor A misericórdia A compaixão A solidariedade Pela vida humana E em Cristo a gente percebe A concretude do amor do Pai Por nós, seres humanos Ali Ele se revela Pleno em bondade Pleno em misericórdia Manifestando o seu amor por todos Mas de uma forma Terna, carinhosa Pelos pequenos Pelos pobres Pelos abandonados E desprezados do mundo Um abração para você Que esteve conosco E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau